Filha, vai dormir, já que tá de noite, tá bom filha? Tá bom mamãe, pega a sua máscara de dormir e o seu ursinho, ó, então vai dormir. Enquanto isso eu vou ver o meu programa. Tá bom mãe, seu pai tá trabalhando. Vou descer. Vou descer pra assistir minha coisa. Já tá de noite. Eita, o que essas pessoas tão fazendo aqui? Pega. Não sei como não é, dá. Ai, acho que eu não vou ver o vídeo não. Acho que eu vou ver um pouco no celular. Deixa eu ver. Ah, minha mãe tá aqui. Olha, meu filho, eu cheguei. Eita, o que que você, sei lá, tá fazendo aqui, hein? Ah, eu, você tá acordada, você tá acordada, né? Vai dormir. Sim.